Não é mil maravilha, né mano? Tô ligado que não é mil maravilha. Cê quer beijar? Fina, agora, agora, agora não. Mais tarde talvez, né? Agora aqui eu quero jogar de Fiddlesticks e fazer um bom conteúdo pro 6, beleza? Esse é meu Twitter aqui, pra você dar uma ideia. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Traz pra cá, traz pra cá. O cara é GP chinês, véi. Será que é pra ter medo dele? Jogou bem ele. Morreu o Sion. Não consigo te salvar, cria. Ele vai flashar e te dar um tiro, véi. É, mano, é uma coisa maior, véi. Entendi. O Sion, ao invés de sair pra baixo, não soube sair. Como que tá o mistério? O rolê? Opa! Aqui, ó, Caenzeira, aqui, ó. Sai nesse pra ela não fugir. Pronto. Catapa de cria. Receba. Beleza. Tá, é da Evibot isso aqui, ó. Eu poderia tá farmando minha jungle, mas tô enxergando uma oportunidade de dive aqui, ó. Aí tem que desviar da visão do bachinho. Aí. Puxa, mataram sem eu. Puxa o Wave. Fó que... Ixi, nem precisou de mim? Tô aqui pra tirar o lecinho deles. Nem tem lecinho. Continua aqui? Que isso? Tadinho! Tadinho, mano. Cês viu? Caramba, véi. Pô, não tinha o que ele fazer, bota fé. Tadinho, véi. Ele teve que ficar ali, véi. Caramba! Pô, mano. Eu não queria guivar esse dragão, mesmo sabendo que eu não posso. Não leci mesmo. Ah, quer ir na Soraka ou vai na Soraka, então? Vamos na Soraka. Tá, que abraça. Dreivão, maceta, meu cria. Daquele jeitinho que cê sabe. Todo Dreivão sabe, né? Aí, ó. Dou B e vou para alta agora, para não deixar alta eles, ó. Aí. Peraí que eu já vou ler o que cês tão falando aí. Esse aqui, esse aqui. Tomar uma vinha, peraí. Mano, eu vou apertar um R no selo assim. Vamos ver? Se ele tiver ult, fodeu, tá ligado? Parece que ele não tem. Esse GP é bom, mano. Ele vai me matar, não vai? Eu tenho certeza. Ah, tá. Morri para LeBlanc. Tem um Zonias. Tem um Zonias. Tem um Zonias. Morri para LeBlanc. Tem um Zonias. Eu tenho um Zonias. Eu tenho um Zonias. Tem um Zonias! Vai, LeBlanc, seu bobo! Ah, o Saiu morreu. Ah, a Zoe errou. Dá chase, Zoe. Ah, a Zoe não vai matar esses caras. O GP joga bem. O GP vai dar um jeito de matar ele ainda. E eu não consigo ajudar, porque eu tô com um de HP. É, eu não preciso morrer, não, mano. Eu vou ficar de boa. Não tem por que morrer. Até o C, Brito. Na moral, Brito. Ô, Brito, até o C, Brito. Pô, que merda. A barricada acabou, mano. Eu não prestei atenção no time. Não vem, LeBlanc. Vai ficar feião para você, velho. É, já gasta tudo aí para ir embora. Ainda vai tomar uma zoe, ó. Caralho, Zoezinho. Esse flashzinho. Certinho, flashzinho. Agora tem que correr para cima, mano. Ou não, na real, para baixo, porque o GP está fechando por cima. Boa, Bubble. Dragão para fazer. Eu drivinho que é da B. Vou respeitar o B dele. E aí, Soluza? Você vai sustentar, mano? Eu te devolvo a pergunta agora. Dá para sustentar, rapazão? Ainda assim tem loot, velho. Eu não vou matar ninguém, sabia. Azul e matou aí também. Boa. Você é foda, né? Eu te, né? Marquinhos. Oi. Você está postando uns vídeos foriarem só no Byte, né? Uns vídeos Jodin me levando um caldo e ainda dizendo que o jogo foi dando aula kkkkkk. Quem ziflo, quem ziflo, quem ziflo, quem ziflo, quem ziflo, quem ziflo. Por favor. Mapim, vou te passar uma visão, Mapim. Não tenta como grosso não, Mapim. Não tenta como grosso não. Mapim, você acha mesmo, Mapim, que é só eu que cuido do YouTube? Você acha mesmo, Mapim? Que é eu que faço as thumb mail, Mapim. Mapim, você acha mesmo, velho? Que é eu que ponho todos os títulos dos vídeos? Aí eu devolvo, Mapim. Você acha mesmo que é só eu? Pô, a grande maioria ali é os guerreiros, é os editores, entendeu? Os editor que faz as paradas, o caldinho, os thumb maker. Aí o thumb maker já é diferente do editor, é outra pessoa, né? Resumindo, Mapim, eu sou a fruta, os meninos arrancam o suco. É isso. Tá entendendo, Mapim? Que fruta será que eu sou, hein? Eu daria um bom abacaxi, velho. Esse vídeo tá só o suco, moço. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Tá, vamos lá, galera. Tô jogando bem aqui no automático enquanto a gente conversa, né? Mas, mano, eu tenho 50... Não, 40 de forma... Opa! 40 de forma mais que o Nessim. Dois dragão. Um arauto. E vou lá pegar o segundo. Vambora. Passei, vim. Só falando só, Mapim. Não é papá, tal. Ah, Marquim, paia. Pô, Marquim, não precisava. Só falando, pô. Não era pra contestar isso. Vou dar mó gold. Não era pra contestar isso aqui, Mapim. Trolei. Aqui, ó. Dragão up. Tá, vou ter flash. Preciso tomar cuidado com a ult do Nessim. A única coisa que me foge lá é a ult do Nessim. Meu sério, esse da Soraka. É só não ficar perdolecinho, Marquim. Nem precisava do flash. Mas, ganhei uma luta. Então, tá bom. Mais um. Cuidado com o barril. Meu Deus, um caminhão. Nossa senhora. Meu Deus, de onde saiu essa Soraka, mano? A Soraka saiu do além. É Baron, mano. Foda-se drag, Baron. Foda-se drag. Era a primeira mensagem dele no canal. Aquela hora que ele desabafou. Tá ali que eu preciso concentrar. Só não vou perder pro GP. Pô, eu queria muito farmar minha jungle topside, galera. Mas o meu time tem que usar o Baron. E eu tenho que estar com eles. Tá entendendo? Vai matar, não. Vai matar minha gatinha, não. Nossa, isso aqui vai dar muito ruim, mano. Muito ruim. Eu tô em cima do bagulho da Soraka. Tentar mamar aqui. Vamos ver o que acontece. Apertar o R agora. Vamos ver o que acontece. Rz1 do nada. Só pra participar. Não vem, Leblanc. Não vem, Leblanc. Vai ficar ruim pra você, velho. Caramba, eu não morri. Nem a Zoe. Fala, Marquinhos. Já te falaram que você tá gostoso hoje. Seu gostoso. Bom dia, chatos. Seus delícias. Tá falando agora. Mano, pior que eu me olhei no espelho hoje. Eu falei... Caralho, Marquinhos. Você tá arrumadinho. Lancei o quê? Essa manga longa filhinha. Que nem esquenta. Branca. Bermudinha. Aquelas bermudinhas que vai até o joelho. Aqui assim, ó. De enjoadinha. Eu falei... Caralho, eu tô atleta hoje. Não, mano. Eu me senti atleta, mano. Olhei no espelho ali. Eu falei... Caralho, tá arrumadinho, pai. E o C? Ai, tô chegando. Pera aí. Pera aí. Era esse aí mesmo, Claminha? Tem certeza? Vai matar a Zoe, não, mano. Olha aí, eu salvando essas Zoe, velho. Caralho. Tô salvando os caras, né, mãe? Você deve ser meio esquisito sim, Claminha. Não vem que esse negócio... Ah, não sou... Deve ser meio esquisitinho sim, mano. Não tem como, mano. Morri. Clabinho do céu. Na moral, velho. O cara... Clabinho, o cara tá... Em prol do nick dele ou não, mano? Na moral, olha isso aqui, velho. Ele tá em prol do nick dele ou não, mano? GP chinês, mano. Eu nunca tomei um combo tão rápido no GP na minha vida, velho. Ê, GP. Pera aí, GP. GP tá muito tentando ganhar o jogo pra eles, hein, velho. Jogou bem a LeBlanc. Não deixou eu encostar nela. Tô todo miado já pra próxima luta. E o Griffin tomou IK. Resumindo. Meu time não tava pensando no que tava fazendo. A gente tava mid. Vou até perguntar. Por que mid? Aí o meu time puxou a FF ainda, velho. Tavam jogando 100% Tunnel Vision. Quem explica, hein, galera? Do porquê que a gente queria em mid. Né? A gente já levou o minib mid. Vai lá. Agora a gente vai pro Baron. Bonitinho, ó. Só startando, hein, mano? Não sei cadê o Lessin. Pim cá. Vai ser 50-50. Que merda, galera. Agora faz. Agora faz. Foda-se. Suave. Só sai. Só sai. Só sai. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mente o pé. Coi. 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 Isso aí, hein, mano? Ainda bem que nós não teve medo ali, não. Entendeu? Imagina nós. Ah, não faz 50-50, não. Para de bater. Cadê o Lessin, mano? Foda-se. Só faz, velho. É isso. A visão tá boa pra mim. Só faltou ter visão naquele mato. Não precisa bater na ward. Blitão tá aí em casa. Nossa, esse fur que eu dei, velho. Olha da onde eu tô lutando, velho. Que doideira. Caralho, foi pica da onde eu lutei essa luta, né, velho? E eu fui útil só em da fur. E essa música tá tocando, é massa, viu? Ó. Jogão, né, galera? Essa aqui foi braba, hein, mano? Essa última luta foi massa, né? Foi? Jogão, hein, galera? Primeiro do dia. Tá bom? Deu pra dar os começos? É isso? Ó, Rakim aqui, mano. A Zoe, velho. Que essa Zoe jogou legal, velho. Legal, legal. Dezoito PDL. Fabinho tá latindo. Saiuzão nove mil de dano. O Fabinho tá brigando com o cachorro lá na rua. Ó. Boa. Exauste. É isso! Que mamada gostosa, mano! Cara, você conhece ela. Você conhece ela. Ixi. ... O que é isso, velho? O que aconteceu nesse final? Pelo amor de Deus, Zé